Recentemente, aqui no Mundo dos Animes, eu consegui o modo do Izuku Midoriya. E esse modo aqui tem vários poderes, tipo esse daqui ó, o Detroit Smash, o Manchester Smash, que é esse pulão que explode tudo, Texas Smash, e o Delaware Smash. Mas ainda tem um problema, o Conevativo Modo fala que pra eu usar o One for All, eu tenho que ser level 50, e atualmente eu sou nível 33. Ou seja, eu ainda não tenho força suficiente de estar usando o One for All, porém tem um personagem que eu posso estar usando que é muito poderoso. Dizem que ele é o guerreiro mais forte do Universo 7, e que tem o maior poder oculto. Sim, eu quero fazer o Gohan e testar a força dele. Nossa, já tem até um Oni aqui me esperando na porta de casa, que isso? Mas vocês devem estar se perguntando por que eu quero fazer o Gohan. Bom galera, o Midoriya, ele até que é forte. Só que a maioria dos meus ataques, galera, são ataques de média distância ou de perto. Os ataques não pegam tão longe. Ó, aqui eu tô bem longe dos Onis, e ó lá, o meu ataque não pega, ó, não chega. Isso é um pouco ruim. Então eu quero fazer um guerreiro que tem ataques de longa distância. E pra fazer o Gohan, eu vou precisar desses só fragmentos, que é a energia de guerreiro. Esses fragmentos eu vou precisar só de energia de guerreiro, e aqui também, é coisas bem fáceis de se fazer. Então o meu primeiro objetivo pra conseguir fazer o Gohan é derrotar muitos Sayajins, pra pegar a energia de guerreiro. Então agora eu vou atrás de achar alguns guerreiros Sayajins. Mas como tá de noite, vai ser um pouco difícil. Porque de noite, o que nasce bastante são Onis, galera. Talvez eu só vou conseguir achar muitos Sayajins quando ficar de dia. Ah, então pra isso eu vou dormir, né? Eu não sou bobo, não sou bobo nem nada. Eu vou tirar um cochilo, né? Porque aí eu já acordo de dia, e vai ficar muito mais fácil de achar Sayajins. Olha aqui, galera. Já tá nascendo Sayajins aqui no mapa. Então eu vou ter que derrotar os Sayajins pra tá pegando essa energia de guerreiro. Então eu comecei a derrotar o máximo de Sayajins possíveis. Pra desse jeito eu conseguir acumular muita energia de guerreiro. Prontinho, rapaziada. Acho que derrotei Sayajins o suficiente. Até porque eu tô com 43 dessa energia e já tô no nível 39. Vamos ver se eu já consigo fazer então. Ó, eu tenho que fazer uma energia dessa. E pra fazer a energia do guerreiro, eu preciso da energia Orb. Eu fiz errado. Ufa, ainda bem que eu tenho mais coisas aqui pra pegar, galera. Vamos ver se agora vai dar certo. Eu preciso desse Darkness aqui. Tá, eu faço quatro desse e faço uma dessa. Agora eu faço a energia Orb e faço a energia dos guerreiros. E agora eu preciso fazer mais quatro desse daqui. E desse jeito eu já consigo tá fazendo o Gohan. Então eu vou guardar o meu Deco agora. Só guardar ele aqui. Prontinho. E o nosso segundo objetivo foi concluído. Que no caso é ter feito o Gohan, galera. E com o Gohan eu já tenho alguns ataques de longe. Que no caso é esse daqui. Ó lá, que vai muito longe o ataque. E esse daqui que também deve ir muito longe. Deixa eu ver se eu acerto lá. É, acerta. É muito longe os ataques, galera. Fora que eu tenho força 2 e resistência 3. Então eu tô bem forte. Eu acho que tá na hora de testar a força do Gohan com algum boss. Eu acho que isso aqui vai ser muito da hora. E depois de muito tempo correndo pelo mapa e procurando, eu finalmente encontrei uma Orb. Olha aqui, galera. Encontrei a Orb. Eu acho que já dá pra spawnar ela. Meu Deus. Veio corrompido a casa, tá? Eu quero testar os poderes de longe. Ele tá longe. Toma. Nossa senhora. Tá, espero que o Gohan seja forte. Toma aí também. Nossa, toma. Eu posso ficar flotando esse ataque de Ki. Tá, mas a casa tá vindo como? Nervoso. Olha lá ele lutando lá. Eu vou carregar meu ataque. E vai. Nossa, acertei em cheio. Sai daqui de perto de mim. Vamos ver na mão. Tá, a casa é muito poderosa, galera. Eu acho que o Gohan ainda não tem força pra enfrentar ele. A não ser se eu não tomar nenhum golpe. Ai, tomei. Se bem que eu já tava com metade da vida, né, galera? E ver se eu encontrei a casa de novo pra derrotar ele. Mas se eu não me engano, ele tá lá pra baixo. Rapaziada, a casa tá aqui na frente. Deixa eu tentar já soltar um poderzão nele. Toma. Nossa, acertei em cheio. Vou fazer uma espada pra lutar contra ele. Não sou bobo. Ó, ele já tá falando muito, galera. Eu não aguento mais ele falando na minha cabeça. Toma. Ah, eu tô sem Ki. Ó, ele vai tomar. Nossa. Quem tomou foi eu. Ele tá aqui. Tá, tô batendo bastante nele. Eu acho que eu vou conseguir derrotar. Eu acho que agora eu consigo derrotar ele. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Nossa. Mas quando ele acerta também, galera... Tá, eu também vou acertar as minhas energias aqui em você. Não sou bobo. Tá tomando energia aí, bobão? Nossa, galera. Calma aí que eu vou ter que ir um pouco pra longe só pra regenerar. E atacar de longe também. Vamos lá. Vou tentar atacar de longe, galera. Deixa eu carregar aqui meu Ki. E vamos lá. Vou tentar atacar a casa. Tá. Tomou. Tomou na cara. Tomou na cara. Olha lá. Vou acertar mais um. Nossa. Eu vou derrotar muito ele. Já regenerei 100%. Eu vou tentar chegar nele, galera. Tá aqui. Tomando bastante energia. E agora toma. Nossa, ele veio atrás de mim, galera. Que isso? Mas eu acho que dá pra derrotar. Eu acho que eu vou conseguir derrotar a casa. Ah, ele vai ser derrotado. Boa, derrotei! Derroteu a casa! Nossa, derroteu a casa, galera. Que isso? O Gohan é muito forte. Porém, tem uma coisa que pode deixar ele ainda mais forte, galera. Quando eu coloco o modo do Gohan, aparece que no nível 50 eu viro o Super Saiyan 2. Eu já tô no nível 42. Então, se eu aproveitar a noite e derrotar só alguns bichos, esses Onis no caso, rapidinho eu vou chegar no nível 50. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei a derrotar o máximo de mobs possíveis pra chegar no nível 50 e testar a força máxima do Gohan aqui no Minecraft. Rapaziada, eu já tô aqui no 49 e aqui na nossa vilinha tem mais alguns Onis. Talvez, eu acho que derrotando esses dois, ou esses três que tá aqui na frente, eu consigo chegar no nível 50. Nossa, um creeper explodiu aqui. Que miserável. Vamos lá. 95. Derrotando esse eu consigo, galera. É só derrotar mais esse. E prontinho! Boa! Nível 50! Agora eu vou tirar e colocar meu Gohan. E se liga, galera. Agora eu tenho a transformação do Super Saiyajin 2. Com essa animação muito linda, mano. Olha isso! Uou! Tá, agora eu tô muito mais poderoso. E também tem ataque novo. Vamos ver. É esse ataque aqui, ó. Nossa, ele é da hora. E também tem esse Super Kamehameha. Vamos testar. E... Uou! O Goku me ajuda! Nossa, galera. Eu vou testar muito isso daqui em boss. Eu vou testar em boss. Eu vou ter que procurar outra orb aqui pelo mapa pra tá lutando contra algum boss. Nossa, mas eu acho que agora eu não vou ter problema algum, galera. Eu liberei o Gohan Super Saiyajin 2. Isso é muito roubado. E olha só o que eu encontrei aqui na frente, rapaziada. Uma orb. Deixa eu só derrotar esse oni aqui. E vamos invocar a orb. E uou! Do Rengoku, galera. Tá, o ruim que eu fico pegando fogo e tem esse ataque super chato. Mas eu vou testar meus ataques de longe também. Toma! Nossa, deve ser muito forte, galera. Vou testar o Super Kamehameha. Toma! Testar aqui os poderes. Ah, eu tô sem energia. Pronto, eu tô com energia. Tá, agora ele vai tomar. Agora ele vai tomar. Eu não tô enxergando nada, mas... Toma! Nossa, dá muito dano. Olha o dano que eu tenho no clone, galera. Vamos carregar aqui. Energia, 50. Boa! E eu quase não tô tomando dano. Aqui, ó, tá aqui no Rengoku. Cadê? Tá aqui. Então você vai tomar. Nossa, galera, eu tô enxergando nada, mas ele tomou. Tomou certeiro. Vamos ver na porrada. Nossa, na porrada eu dou muito dano, galera. Eu quase não tomo dano e eu dou muito dano. O único ruim é que esse boss aqui não dá pra enxergar quase nada. Isso é péssimo. É muito ruim não enxergar nada. Nossa, mas olha meu dano nele. O dano é muito bizarro, mano. É muito surreal. Ele pode usar o poder que for, que eu quase não perco vida. Vou tentar mais uma vez usar o Kamehameha. Vamos ver. Tomou! Nossa! Eu nem tô vendo nada. Que boss horrível, galera. Ah, eu não gostei de lutar contra ele. O Gohan é muito forte. Olha aqui, ele já vai se derrotar. É, já foi derrotado. O Gohan é muito forte. Mas foi uma luta que eu não enxerguei nada. Que tristeza, né, cara? Eu vou tentar usar o Kamehameha nele, ó. Toma aí. Tô carregando. Ele vai tomar. Nossa senhora! Uma só derrotou o clone. E eu acho que desses três personagens que eu tenho, Naruto, Deco e Gohan, até agora eu acho que o Gohan é mais poderoso. Porém, eu posso ir atrás da One for All. Ah, cara, eu queria deixar a minha indignação aqui. O Crazy, ultimamente, só tá gravando vídeos de oito minutos ou menos. E vamos combinar que nenhum de vocês querem vídeos curtos desse jeito, né? E eu também não quero, porque, bom, vídeo curto igual a salário curto. Vídeo grande igual a mais dinheiro. Gaplou quer mais dinheiro. Então, por favor, mano, comenta aí pro Crazy começar a fazer vídeos maiores, porque tá difícil a situação. O cara só me paga uma coxinha. E eu quero muito ganhar, sei lá, uma coxinha e um pão de queijo, ou uma coxinha e um refri. Então, por favor, cara, comenta pro Crazy fazer vídeos maiores, porque eu não tô aguentando mais ganhar só uma coxinha. Inclusive, esse miranha dele é muito feio. Acho que eu vou quebrar daqui a pouco. Eu tenho um isqueiro por aqui, vamos ver. Eu tenho um isqueiro, 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 isqueiro. Não, o Crazy não tem isqueiro nenhum.